Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha. Hoje eu vou falar pra vocês dos hábitos que a gente adquire quando a gente tá aqui. É muito normal, gente, quando você vai pra um país diferente do seu, você adquire algumas manias deles, algumas coisinhas que eles fazem diariamente, é super normal e comigo aconteceu também. Coisas que eu, inclusive, faço todos os dias e faço quando vou no Brasil. Começou a ser parte de mim. Vocês vão gostar desse vídeo, espero. Coloquem aqui um like, vai seguindo o canal, vai deixando um comentário do que vocês quiserem ver aqui no canal. Eu vou ficar realmente muito feliz, já estou muito contente de todos os comentários, de todos os likes que vocês deram, dos inscritos que estão aqui. Cada inscrito, cada like pra mim, realmente uma vitória. Muito, muito, muito obrigada. Assim que eu cheguei aqui na Itália, eu tinha as minhas manias do Brasil, né? Tinha todas as minhas coisinhas do Brasil, o meu jeito de falar, o meu tom de voz. E aqui, realmente, muita coisa mudou, gente. Já tem seis anos que eu moro aqui e eu comecei a fazer algumas coisas que eles fazem. Uma das coisas principais são... Como explicar pra vocês? Não só os gestos, porque agora eu gestículo demais quando eu falo, eu realmente gestículo muito, muito, muito. Mas os grunhidos, pode ser assim, não sei bem como explicar, mas tipo assim, quando a gente tá no Brasil, que alguém fala pra você, sei lá, tipo... Ei, você aí, que tá na minha frente, sai daí. Aí, sei lá, você vai e olha e fala... Eu, hein? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui eu adquiri o bar, o mar, o bu. Não tem nenhum significado. Só que é assim, ô fulano, você sabe onde é que tá a minha bolsa? Ô, fulano, tu sabe, aquela menina da escola fez aquele negocinho lá, fez uma... Mas tu ficou sabendo que a vizinha de casa começou a gritar ontem de noite. É assim, gente, é um bar, um ma, um bu, pra lá, pra cá, é uns grunhidos, sabe, que a gente adquire na vida. É super, ela é uma super parte de mim, nem sei como que aconteceu isso. Você sabe quando eu falo com a minha avó, inclusive, ela fala comigo e eu fico, ba, ma, bu, ba, ma, bu, é uma bagunça. E com certeza, quando vocês virem pra cá, eu acho que é inevitável vocês vão pegarem isso. Todo mundo pega. Comer pão com comida. Gente, aqui, as pessoas comem o pão no lugar da faca. Tipo assim, garfo numa mão, pão na outra. Não importa se tá comendo macarrão, arroz, nem nada, a gente tem um pão na mão. Então você se ajuda com o pão e, sei lá, fez um macarrãozinho delícia lá com molho de tomate. Você come o macarrão e limpa o prato com pão e come o pão. Só que assim, comer pão com comida não era uma coisa que eu fazia, é que eu comecei a fazer muito, 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 muito. E realmente esses pão são bem delícias. Mesmo que eu prefiro o pão do Brasil, porque eu sinto super saudade de um pãozinho francês. Mas, é muito bacana essas coisinhas que a gente vai aprendendo e que a gente não consegue fazer a menos depois, quando a gente começar a fazer esse tipo de coisa. Se você já tá gostando desse vídeo, já vai deixando o like, seguindo o canal, eu vou ficar realmente muito, muito feliz. E outra coisa que eu adquiri aqui, gente, é falar altíssimo. Eu tinha um tom de voz muito baixo no Brasil e depois que eu vim pra cá eu comecei a falar alto. Quando eu falo com a minha avó, quando eu vou pro Brasil, minha avó diz, porque você está gritando. Não sei como é possível, mas aqui as pessoas realmente tem um tom de voz muito mais alto do que o nosso. E você começa a falar alto, porque senão eles não te escutam. Já italiano tem mania de falar um no meio do outro. Eles interrompem quando você fala. Então, se você falar baixo, com certeza você não vai ser escutado. Então, gente, você vai falar um pouquinho mais alto. Um pouquinho não, muito mais alto. E é super normal aqui. Isso é uma das coisas que eu adquiri, só que é feio quando eu vou no Brasil. Minha avó mesmo me fala, porque você está gritando, abaixa o seu tono de voz. Jogar papel higiênico no vaso, gente. No Brasil não tem disso não. No Brasil tem o lixinho, o banheiro. A gente joga o papelzinho no lixinho, porque senão a descarga fica entupida. Aqui, gente, se você falar pra eles que você tem que jogar um papelzinho de cocô no lixinho que fica ali no banheiro, pra eles é absurdo. Porque aqui tem uma entubação diferente da nossa, que todos os papéis vão no vaso. O lixinho aqui serve só pra poder jogar absorvente ou pra jogar alguma outra coisa, assim, um pouquinho mais dura ou mais consistente. Só que aqui os papéis vão todos, todos, todos no vaso. Aí quando eu vou no Brasil eu esqueço, jogo o papel no vaso de novo, entupo tudo e minha avó me... Seria, gente, mudar o ar da casa. O problema é que aqui, a maioria do tempo, a maioria dos meses, a casa é fria porque faz frio fora. Faz 2 graus fora, 0 graus fora, menos 5 graus fora. E eles abrem todas as janelas de casa. E eu achava estranho no começo, só que eu também faço isso. Gente, é assim, abro tudo, deixo a casa assim, ó, gelada mesmo, mas realmente mudar o ar da casa. E era uma coisa que eu achava super estranho no começo, mas que eu super, super, super faço agora. Outra coisa, gente, bem bacana que eles fazem aqui e que eu adquiri é falar obrigada pra tudo. Não que a gente no Brasil não fale obrigada, só que aqui eles falam pra qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa. Sei lá, você fez assim? Grazie. Grazie. No Brasil a gente também é muito educado, super educados no Brasil. Só que aqui eles falam um obrigada pra tudo. Inclusive as pessoas às vezes falam de nada antes que você fale obrigada, porque elas sabem que você vai falar obrigada. Sei lá, você vai e dê alguma coisa pra fulano, ele já fala prego. Você tem tipo de nada. Nem falei obrigada ainda, mas falando prego. É assim, porque aqui eles falam obrigada pra tudo. E eu, de consequência, aprendi a falar obrigado pra qualquer, qualquer, qualquer coisa. Óleo de oliva em tudo. Óleo de oliva em tudo significa que você vai colocar realmente óleo de oliva em tudo. Mas tanto assim, gente, de óleo de oliva. Mas realmente tanto, tanto e tanto. Vai comer um laço de pão? Óleo de oliva. Vai comer, sei lá, uma pizza? Em cima da pizza? Não vai colocar o ketchup? Que eu gosto, não me julguem. Vai colocar o quê? Óleo de oliva. Vai, sei lá, gente, comer um sushi? Óleo de oliva. Não, que noivo. Mas é realmente assim. Óleo de oliva em tudo. E eu também aprendi isso daí. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contem pra mim se vocês já foram pra outro país, se vocês moram em outro país. E se vocês adquiriram os hábitos deles. Eu vou ficar realmente muito feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!